Salve galera do canal, estamos chegando com mais um vídeo aqui no Knockout, então já deixa o like aí para ajudar, já se inscreve, esse vídeo aqui é um vídeo especial sobre boxe, sobre a nobre arte, vocês cobram tanto para a gente falar mais de boxe aqui no canal, então eu estou criando esse novo quadro que vocês vão ajudar aqui com o nome, tá bom? Vamos achar o nome juntos aqui para este quadro, onde a gente vai repercutir as notícias do boxe, vamos comentar as últimas lutas e vamos também falar das lutas do final de semana, então vai sair sempre na sexta ou às vezes até no sábado pela manhã, na quinta-feira, depende aqui da agenda da gente como tiver, dos eventos também de MMA, o foco do canal continua sendo o MMA, mas a gente vai tentar trazer pelo menos uma vez a cada 15 dias aqui esse quadro para manter vocês informados, tá bom? Então ajudem a gente aí a escolher o nome, comentários aí embaixo com um nome para esse quadro falando somente sobre boxe. Primeiro assunto, vou colocar a foto aqui do lado, a gente vai começar falando ainda aqui da luta do final de semana passado, onde o Andy Ruiz acabou chocando o mundo, nocauteando o Anthony Joshua e acabou roubando os cinturões do Joshua, ele agora é o campeão da WBA, da IBF, da WBO e também da IBO. Então, quatro cinturões agora pertencem a ele e também o outro cinturão aqui é o cinturão que pertence ao Deont Wider, o Deont Wider aqui que ele tem somente o cinturão da WBC. Então, vamos começar aqui falando um pouquinho galera sobre essa luta, o Andy Ruiz ele acabou então nocauteando o Joshua ali no sétimo round e o Joshua acabou pedindo logo após a luta, ele acabou pedindo a revanche, ele não falou na coletiva, mas depois da luta, nas primeiras entrevistas ali do Anthony Joshua, ele já falou que quer sim fazer a revanche, novembro ou dezembro a data da revanche. Para quem não sabe, no boxe, quando você tem um campeão dominante, geralmente os promotores de luta, eles já colocam no contrato, caso o campeão perca o cinturão, ele tem direito a uma revanche imediata. É diferente do MMA, onde é o Dana White, onde é o UFC que comanda tudo ali e decide quem luta com quem no boxe, já vem no contrato dos lutadores, então o Ruiz já aceitou também fazer essa luta, então novembro ou dezembro a gente vai ter a parte 2 entre o Anthony Joshua e também o Andy Ruiz. Falando em bolsas, vocês perguntaram bastante para a gente aqui no canal quanto cada um recebeu, então lá vai. O Andy Ruiz para essa luta, ele recebeu aqui 7 milhões de dólares, 7 milhões de dólares, cerca de 28 milhões de reais foi o pagamento aqui do Andy Ruiz para essa luta. Quanto ganhou o super ex-campeão, o britânico Anthony Joshua? Então o Joshua nada mais nada menos do que 25 milhões de dólares, ou seja, 100 milhões de reais foi o que recebeu aqui para essa luta o Anthony Joshua. Então a diferença de uma bolsa, de um pugilista para um lutador de MMA, ela é gigantesca, cara. Enquanto muita gente reclama de ganhar ali 100 mil para fazer uma luta de MMA, os caras estão ganhando aqui 7 milhões para fazer uma luta de boxe, 25 milhões, então é brutal a diferença ainda do boxe para o MMA, quando a questão é o dinheiro, o dinheiro que cada lutador leva. Então, revanche deve acontecer e eu quero que vocês comentem aí embaixo se vocês querem assistir essa revanche, ou se vocês preferem aí, quem sabe o Andy Ruiz defendendo o cinturão contra outro lutador. Tem o Tyson Fury que vai lutar agora daqui 15 dias, tem o Deontu Wyder que é o campeão da WBC, que também poderia tentar unificar agora os cinturões contra o Andy Ruiz. Como já não tem mais o Joshua agora aí no radar, o próprio Deontu Wyder acabou falando numa entrevista recente que para ele o Joshua está mentalmente agora desequilibrado, que ele vai provavelmente fazer essa revanche, mas que ele não vence o Andy Ruiz na revanche. Então, o Deontu Wyder acabou cutucando bastante o Joshua, falou que o Joshua agora é um derrotado, que já não interessa mais tanto para ele enfrentar o Joshua. O Deontu Wyder também está invicto, venceu recentemente agora o Dominic Brasil na sua última luta, e é um cara que tem um poder de nocaute absurdo. Eu sempre falei isso, numa possível luta entre o Joshua e o Deontu Wyder, eu apostei sempre no Deontu Wyder, embora eu ache o Joshua um boxeador melhor, um cara que boxeia melhor, tem um Jeb, é um cara que se movimenta muito, que controla bem ali a distância, mas o poder de nocaute do Deontu Wyder, ele define lutas com soco. Apesar do Joshua também ser um nocauteador, eu acho que o Deontu Wyder bate mais pesado, e se o Ruiz, que é um cara que na minha opinião não tem tanto poder assim, apesar de ter bastante nocautes aí na sua carreira, conseguiu nocautear na base do volume de golpes, eu fico pensando o que o Deontu Wyder conseguiria numa possível luta. Pra mim o Deontu Wyder seria favorito contra o Joshua, mas vamos aguardar pra ver, cara. Depois dessa zebra que a gente viu no final de semana, tudo pode acontecer. Primeiro deve acontecer a revanche do Joshua com o Ruiz, o Deontu Wyder, o próximo adversário dele, deve ser provavelmente o Tyson Fury, o Fury ganhando essa luta agora que ele faz em julho. Se ele ganhar, provavelmente vai pintar uma revanche também entre o Fury e o Deontu Wyder. Aquela luta passada foi bem polêmica entre os dois, muita gente viu a vitória ali a favor do Tyson Fury. Então vamos aguardar, a categoria dos pesados está ficando muito interessante, e o futuro aí vai reservar ainda grandes lutas pra gente acompanhar. Vamos falar agora da principal luta deste fim de semana, somente com transmissão da Dazong, até o momento o Sport TV não confirmou, nem o Fox Sports confirmou a transmissão dessa luta, provavelmente só na Dazong. Então baixe o aplicativo, pegue o mês de teste grátis lá pra vocês poderem acompanhar essa luta. Neste fim de semana teremos o retorno aqui então do Gennady Golovkin, ele está fazendo a primeira luta dele depois da derrota para o Saul Canelo Álvarez. Pra quem não lembra, o Saul Canelo Álvarez, a primeira luta entre ele e o Golovkin foi empate, um empate polêmico, pra mim o Golovkin venceu aquela luta, e aí na revanche eu vi a vitória assim do Canelo Álvarez, ele acabou levando a luta, e o Golovkin sofreu a sua primeira derrota. O Golovkin, pra quem não sabe, ele estava ali invicto, tinha somente um empate contra o próprio Canelo, e as outras lutas ele tinha vencido todas elas, eu vou colocar na tela aí pra vocês a foto aí do Golovkin, olha só o cartel desse cidadão, nocauteador, cara que pega muito pesado, ele estava chegando aí com 38 vitórias na carreira, sendo 34 por nocaute, apenas um empate, e aí somou essa derrota pro Canelo Álvarez, numa luta que foi bem apertada. Ele já está chegando aí no final de carreira, mas na minha opinião ainda tem lenha aqui pra queimar, eu acho que ele tem que fazer essa luta aqui agora de sábado, ele vai pegar aqui o Steve Rose, que é um lutador canadense, que também está invicto 19-0, a luta será no Madison Square Garden em Nova York, e eu acho que passando essa luta aqui do Steve Rose, o Golovkin tem que mirar todos os alvos ali em cima do Saúl Canelo Álvarez, está passando o tempo, ele é bem mais velho aqui do que o Canelo, ele já tem 37 anos, o Canelo Álvarez tem 29, então a diferença é grande de idade entre os dois, então se ele demorar muito aqui pra fazer essa terceira luta, ele vai acabar passando do ponto ali do auge da carreira, e aí o Canelo vai ficar mais favorito ainda. Então, essa luta de sábado, somente pela Dazlong, então se confirmar alguma emissora até sábado, a gente coloca aí no canal pra vocês, primeiro comentário aqui embaixo, mas é, quem é o Steve Rose, qual dificuldade ele vai trazer aqui pro Golovkin? Na minha opinião, Golovkin é bem favorito aqui pra essa luta, as bolsas estão pagando aí algo em torno de 15 pra 1, a favor aqui do Golovkin, então o Steve Rose é a primeira luta dele aqui de 12 rounds, a última luta dele foi uma luta ainda de 10 rounds, é um bom lutador, é um cara que está crescendo, que está começando a aparecer ainda aí no esporte, e vai pegar a luta mais difícil da carreira dele, o Golovkin é o adversário mais ranqueado que ele já pegou, é um ex-campeão, é um cara que está com vontade de ganhar o Golovkin, e o cartel aqui do Steve Rose, são 19 vitórias, ele não perdeu, não empatou, ele tem 10 nocautes, não é um cara que tem um primeiro round tão forte assim, ele costuma nocautear, mas é mais nos rounds finais ali das suas lutas, é um bom lutador, mas é aquilo que a gente fala, o nível de competição que ele enfrentou até agora, não chega nem perto aqui do Golovkin, na minha opinião o Golovkin deve vencer, não creio que ele passe tanto aperto assim, eu acredito no nocaute aí do Golovkin, antes da metade da luta, a luta está programada aqui para 12 rounds, para mim o Golovkin vai vencer antes do sexto round, seria uma zebra aqui, uma vitória aqui, por parte do Steve Rose, mas o Golovkin, eu acho que a pressão que ele impõe, ele não dá tantas brechas aí defensivas, é um cara que se protege muito bem, enquanto o Steve Rose, é um cara que quando ele ataca, ele ataca, mas ele deixa muitas brechas, a mão esquerda dele sempre fica muito baixa, deixa sempre muito espaço ali para o contra-golpe, aquele cruzado do Golovkin é muito perigoso, então ele tem muitos caminhos aí, para vencer essa luta, então, Steve Rose, contra a Gennard Gloovkin, luta neste sábado, no Madison Square Garden, em Nova York, vou chegando ao fim desse vídeo galera, espero que vocês tenham gostado, aqui do nosso resumo do boxe, se vocês querem mais, ajudem a gente a colocar um nome aqui nesse quadro, se vocês gostaram, a gente pode tentar trazer uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, isso aí depende de vocês, tá bom? Então deixa o like, se inscreve, eu volto amanhã com outro vídeo aqui no canal. E aí Obrigado.